Há quanto tempo você já não está Mais dividindo as coisas comigo Coisas de louco me acostumar assim Pois esse amor brincou comigo É muito louco isso, né? Coisa de louco Você não sai da minha cabeça, não Coisa de louco Como você fez a minha cabeça E vai Há quanto tempo você já não está Mais dividindo as coisas comigo Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor brincou comigo Coisa de louco Coisa de louco Você não sai da minha cabeça, não Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco É muito louco isso, né? Coisa de louco 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 Já faz um tempo que a gente não se vê Mas seu mundo é aqui Dentro de mim tem tanta coisa que eu quero te dizer Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Quem insiste em me maltratar Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Quem insiste em me maltratar O tempo passa e eu não posso esquecer Você mora em mim A solidão bate na porta e está querendo entrar Vem meu bem, vem me ouvir Meu coração está tão louco Eu já nem sei o que fazer Com essa saudade Quem insiste em me maltratar O meu coração está tão louco Eu já nem sei Com essa saudade Quem insiste em me maltratar E vai Essa roda de brega tá boa demais Como é que é Assim ó Eu sou uma louca Eu sou uma louca Pois eu já nem sei o que sou Só quero ter você pra mim Eu estou me sentindo tão só Onde irei Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Eu não mereço o que você faz Eu não mereço o que você faz Eu não te quero nunca mais Eu não te quero nunca mais Somente agora eu vejo O brilho das estrelas O brilho das estrelas no céu Foi tão difícil conseguir Me livrar desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Eu não te quero nunca mais E vem Ai Estou cansada de esperar o quê? Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Mas eu preciso me encontrar A minha vida é uma rotina E eu não quero mais brincar Não, não Eu não sou mais uma menina Ai Como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ai Como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele E vai Aqui é meu pinheiro Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Mas eu preciso me encontrar Mas eu preciso me encontrar A minha vida é uma rotina A minha vida é uma rotina E eu não quero mais brincar Eu não sou mais uma menina Ai Como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais 80 dias ou mais Só no swing do brega Essa dói Essa dói Essa dói demais Eu te amei Eu te amei Me iludi No teu beijo Me perdi Não consigo Te esquecer mais Eu te amo Cada vez mais Você me faz rir Me faz chorar Assim tão longe de mim Não parou de pensar O seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você E vai Só a galera que curte uma roda de brega Comendo peixe frito Tomando cervejinha gelada Me faz Me sentir Me sentir Tão feliz Tão feliz Tão feliz Me faz chorar Assim tão longe de mim Não parou de pensar O seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você Você me faz ir Me faz lembrar De um sonho Entre eu e você Você me faz rir Me faz chorar Você me faz rir Me faz chorar Assim tão longe de mim Não parou de pensar O seu jeito de amar Me faz lembrar De um sonho que tive Entre eu e você É a roda de brega Com o Mel Pinheiro Aqui no Ver o Peso Venha meu amor Não me deixe assim Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você Mãozinha assim Mãozinha assim ó E não ter E não ter O dia se passa Mais apaixonada estou Oh lua que vem Traga ela por favor É minha joia rara Meu pedaço do céu Ficar com você É como o sonho Era acordado É como ver E não ter E não ter E não ter E aí O meu amor Virou um liquido pra ti É Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé Depois vem de você Eu quero te agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer te amar O meu amor Virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o féu Depois vem de mansinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar Eu não aceito esse teu jeito De querer me amar Só não aceito esse teu jeito De querer me amar Égua do hino Égua do hino A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais Concordar com seus caprichos Por quê? Me amarrar a um compromisso Que não vai levar Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer Do que sofrer Junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Da Deixe-me ir pra onde eu quiser Está no ar e vou declarar todo esse sentimento que até hoje eu guardei por você Com toda magia e encanto é teu olhar que nunca mais poderei esquecer Que vou declarar todo esse sentimento que até hoje eu guardei por você Com toda magia e encanto é teu olhar que nunca mais poderei esquecer Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar E te procuro em tudo que faço E teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos e teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que eu fiz nessa canção Ao mundo eu vou falar Se não quiser me ouvir ao mundo Eu vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção me lembra do teu olhar O que eu sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Vai E toma prega E toma prega E toma prega E em toda canção me declarar E em toda canção me declarar E em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Vem teu sorriso Em outros olhos e teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que eu fiz nessa canção Ao mundo eu vou falar Ao mundo Se não quiser me ouvir ao mundo Se não quiser me ouvir ao mundo Vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção me lembra do teu olhar O que eu sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei Eu nunca deixei de te amar Eu nunca deixei Eu nunca deixei de te amar Égua É uma luz da outra Talvez você nem lembra mais de mim Ou quem sabe não queira lembrar Eu sei que até hoje eu não esqueci Me lembro quando a gente se amou E de tudo que a gente passou E apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Ou se está tocando a nossa canção Vamos dançar Faz de conta que é a primeira vez Que a gente vai se tocar 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 Se tocar É só daí, ó Eu sei que quando eu me for Você vai Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Eu vou lembrar dos teus lábios Do gosto, do beijo Do calor do teu corpo e a noite de desejos Que a gente passou Que a gente se amou Eu sei que estás dividido e eu posso entender Mas eu sei que essa outra não ama você Por quê? Por quê? Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Eu quero ouvir Não chore mais, meu bem Não chores 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 mais Não chores mais E eu venho de longe pra te Obrigado.